Congresso Movimentos Docentes. Prática docente. Relatos de professores e professoras durante o ensino remoto da pandemia da Covid-19. Meu nome é Rosângela Bittencourt. Sou mestranda em Ensino de Ciências do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Universidade Federal de Ouro Prito. Tenho pós-graduação Lato Censo em Educação Especial e Ciências Biológicas, graduação em Ciências Biológicas, Ciências Licenciatura em Primeiro Grau e Ensino Normal Magistério de Primeiro Grau. Sou professora de Biologia, Ciências e Matemática da Educação Básica da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais. Atuo como professora efetiva há mais de 20 anos na Escola Estadual Cônico José Melindo de Souza, localizada na Zona da Mata Mineira, no município de Araponga, em Minas Gerais. O que aconteceu? Em março de 2020, as instituições de educação do Brasil tiveram que se adaptar a um meio de ensino novo, dentro de casa. Com o ensino remoto, a prática docente ficou à mercê da pandemia da Covid-19. A seguinte questão foi apresentada aos professores e professoras de uma escola da rede estadual de ensino de Minas Gerais. Como foi sua experiência de lecionar em meio à pandemia? Descreva suas angústias e frustrações, mas também suas conquistas como professor ou professora de educação básica, em meio à pandemia da Covid-19. O formulário foi enviado por meio de um link no grupo de aplicativo de troca de mensagens e comunicação de internet criado pela escola. Dentre os relatos recebidos, observa-se que os professores e professoras foram surpreendidos e as atividades remotas os levaram a uma utilização de metodologias, estratégias de aprendizagem e recursos didáticos que antes não eram utilizados no cotidiano da escola. A maioria dos professores investiram em tecnologia para, poder de uma forma bem complexa, alcançar os alunos que ficaram perdidos no meio desse tubilhão de emoções que a pandemia trouxe, junto com perdas de pessoas queridas próximas de todos. Dia a dia, os professores e professoras votaram para não adoecerem, não apenas com o vírus da Covid-19, mas também com a bala emocional provocado por ele. O curso de capacitação foi a solução para muitos problemas enfrentados durante essa prática docente remota. As oportunidades de busca de autoaprendizagem amenizou o descaso de uma estrutura de ensino brasileira. Hoje, esse sistema de ensino busca soluções eficientes para o retorno presidencial das aulas com segurança. precisávamos de uma pandemia para aprendermos que a escola não é só um prédio. O foco não pode estar no ensino, mas deve estar na aprendizagem. Agradecimento ao Grupo de Estudos e Pesquisa Movimentos Docentes e ao Observatório de Educação e Sustentabilidade da Universidade Federal de São Paulo, pela oportunidade de participar do Congresso Movimentos Docentes. Aos professores da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais que participaram desse trabalho respondendo ao formulário. A OMPEC da Universidade Federal de Ouro Preto, que me acolheu nessa etapa como mestranda de ensino de ciências. e, em especial, a minha professora orientadora, Cristina de Oliveira Maia, por todo o incentivo e carinho que tem demonstrado por mim. A OMPEC da Universidade Federal deарищ subsequent www.cosmod'occuens.org A OMPEC da Universidade Federal de Abertura, que o AOS abre uma言ada com suas próprias informações,